Música 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 Sou de Ria, sou de Garda e Aladonco, e Aladonco, e Aladonco, e Aladonco. Sou de Ria, sou de Garda e Aladonco, Amém. E uma canina em barria. E uma canina em barria. E a dois... Vou radar o acabo. Eu gostei do céu. E essa noite,... E essa feita de amanhã. Você é esse caminho do ferro. Beste e a fora. Desde que a Juana brilha, desde a Juana, esta noite, esta manhã. A mi Padre, por amor, eu lhe canto esta isa, a mi Padre, por amor. Eu lhe canto esta isa, e o que é a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha? Eu lhe canto esta isa, e a Juana brilha?